Fala aí meus amigos, vim trazer a segunda parte aqui né, da última semana aqui do Seafro Lambra né pessoal Isso não quer dizer que o Seafro vai estar fechado, mas a maioria dos produtores aqui já vai estar encerrando o expediente tá Olha aí essas lindezas Vou perguntar o preço da caixa aqui pra vocês tá O site está na tela tá pessoal, quem tiver interesse em suculentas tá Eu vendo e envio pra várias regiões do Brasil Já adiantando né, que novo álbum de janeiro Vamos ter novidades aí né, rosas do deserto tá E alguns cactos especiais então, sucraros e suculentas também né pessoal Então é bom sempre ficar atento né, tem um grupo de vendas E bora ver as novidades aí né Essas caixas aqui tá quanto? Olha aí pessoal Vinte e cinco com dez tá Você faz a continha aí, quanto que vai sair cada mudinha né? Só atacado tá pessoal Olha aí ó Tem essas, tem as aléias Tá vendo? Bonita por sinal né? Muito bonita Olha aí Tá vendo? Itinerária também ó Olha que linda Top Olha aí Líder da Paz Mais detalhe foi esse daqui ó Aqui é o box D30 tá pessoal? Olha lá D30 Ó R$15,00 Vou até levar um pra mim Olha aí R$15,00 Essas aqui é R$45,00 Olha o tamanho disso Olha a cor dessa folhagem pessoal Vibrante né? Bem linda Olha aí O crótus tá R$20,00 E aqui tem algumas hortaliças Olha aí Aproximar um pouquinho pra vocês verem ó Olha aí Top né? Olha aí Bora ver mais novidades em outros boxes Olha essas aqui que lindas Olha E a tovar que é disso que foi a filha R$10,00 a folha pessoal Olha essas begonhas Que lindas Olha isso Olha o detalhe Valeu Muito bonitas Tem orquídeas palenópolis aqui ó Tá mostrando também um pouquinho de folha de coxa né? Pra quem tem interesse tá? É isso As promoções continuam pessoal R$30,00 as cartiléias né? Ou cartiléias Olha aí R$30,00 ó Tá vendo? Só tem essas unidades Aqui aquelas bandejas A partir de R$20,00 né? Box F24 Acho bonito Que parece um tapete né? Olha que bonito Várias espécies né? Aquela aí a chuva de prata Tem grama também ó Já cá tem umas árvores gigantes né? Aqui é umas carnívoras né? Vamos mostrar pra vocês Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vamos mostrar pra vocês Aqui ó Vamos mostrar pra vocês Aqui ó Vamos mostrar pra vocês Aqui ó Bom dia Essas carnívoras tá quanto? Qual? Essas maiores Essas maiores A caixa né? É Essas daqui é a unidade? As menores? Não R$250,00 Aqui ó R$250,00 a caixa R$250,00 Tem cruzeira também ó E o que é que é que é isso aqui? Olha o meu Deus. Olha aí. Que top, né? Essas frutas de cera. Bem bonitas. Deixa eu virar aqui pra vocês. Olha o caixinho dela. Ela tá pra baixo. Não dá pra mostrar direito. A frutas de cera tá quanto? Eu vou pegar isso aqui pra vocês. A frutas de cera tá saindo quanto? 35, caralho. 35, né, pessoal? Tá no arco, né? Bora andar mais. Vamos lá. Vamos lá. Essas aqui é 80,6. Olha aí. 45,6. Tá acabando, né? Fim de estoque aqui dos produtores. As aléias, ó. Acho que é 40 com 12 ou com 15, né? 35 com 15, né? Legônias, 35 também. Zinni. Olha que linda. 35, ó. Top. 35, 35, 35, 35, 35. E bonitas. Tá 40, 35, 35, 35, 35. Alface, ó. Thinka a partir de 15 reais, 20 reais. São todas as hortaliças. Olha aí Só entregas, hein, pessoal Deixa eu andar aqui do seu lado aqui Aqui o Seafro aqui é imenso, pessoal Tem mais de 600 boxes Pra ficar perdido aqui é Dois palitos Olha aí Olha a variedade aqui Lindas, né? Olha o tamanho disso Olha o tamanho dessa, pessoal Somente num caminhão, né? Só pode Olha isso Gigante Olha essas ocassas aqui 20 reais Olha essa pata de elefante Olha o tamanho Olha o que é bacana, olha o que é bacana, olha, que até aí em cima, olha, ela vira cinco galhos, olha Que linda Olha isso Top, né, pessoal? Olha essas lanças Olha o tamanho Olha a grossura disso Imagina em quanto tempo Imagina em quanto tempo, ué Isso daqui sai setenta reais, tá? Olha Essas aqui já são mais caras que são decoradas já, né? Olha Bora Olha Olha a variedade, tá vendo? Essas aqui saem 15, 20 reais, tá, pessoal? Bem linda pro final, né? Top, né? Bora Bora Andar Essas samambaias assim, ó Saem em torno de 15, 20 reais, ó Mas elas são bem grandes, é que tá num saco, pessoal Mas elas são enormes, tá? Olha aí Uns aqui de cuia 25 e 30 Olha os pacovar ali Olha as catacetas, ó 300 reais a caixa Mais os filhos aqui Arruda, né? Olha aí Aqui é o fixo, né? Fixo lirata Bem bonito, né? Aqui é pra quem tem jardim grande, né? Quintal grande, assim Dá pra colocar, ó Olha aí Que top Ó Isso aí, 10 reais cada um, ó 11 horas Olha aí Cuidado 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 Má 14, não tome Não tem Cuidado Cuidado Olha esses burros Eu vou pegar uns amarelo ali 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 Me dizer Tudo R$10,00 Vou esperar Na virada do ano E vai trazer uns maiores Eu prefiro já comprar eles grandes Porque assim Demora muito O que vocês acham? Eu adorei esse suporte Olha que da hora Olha que da hora R$150,00 R$150,00 Que toque Cuida o que mais tem aqui Rabo de macaco Tá saindo R$100,00 Pro de cera Tá R$30,00 R$10,00 Suculenta Aqui é R$40,00 A caixinha Com R$12,00 Bem top Olha que bonita Só que eu não tô vendo Porque essa manhã é bem bonita Pessoal R$1,00 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 Olha essa Mambaia Onde você anda aqui Tem novidade pessoal Pra todos os lados Vou mostrar esse setor aqui Que é flor de pote Pra vocês Dá uma olhada Aqui os preços variam Tá A partir Da cada planta Cada planta Tem o seu valor Roseira Aqui é os que mais tem Várias cores Tem massa Que é R$60,00 R$20,00 R$20,00 Esse aqui é R$20,00 Tá vendo Esse aqui já são R$20,00 R$15,00 R$15,00 Tá vendo Que é mais Vocês tem uma noção Aqui do preço Lembrando que o preço Varia né De uma semana Pra outra Tá Olha aí Que top 15 Olha aí Bastante Tudo de corte Aqui Olha Olha essa Que diferente Tem mais Aqui também tem vaso Substrato Tá pessoal Acessórios aí Pra plantas também Tá Isso aí vai ficar Pra um próximo vídeo Aí O ano que vem Olha aí Curtiram Já se inscreve aí Que vai ter Muita novidade O ano que vem Pessoal A gente posta vídeo Segundas Quintas E sábados Sempre Às 18 horas Tá Todas essas novidades Aqui eu posto Tudo lá no meu Instagram Olha aí A movimentação Aqui Tudo próximo Do Natal É bem assim mesmo Corrido Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau